O que você quer oferecer? Aqui, essa música, quem você quer oferecer? Vou oferecer pro Alain de novo. Ah, eu vou oferecer isso aqui. Alain, essa é pra você de novo, Alain. Rapaziada, essa é pro Alain. Eu queria oferecer essa música pro Junior, da Pei também. Entendeu? Quero oferecer pro Ilha também, o Ilha Jonas também, que trabalha aqui, só manda pra ele. A galera do Compas lá, Davi, Andrézão, todo mundo, toda a galera, ó, beleza? Não, todo mundo se enquadra, né? Todo mundo se enquadra. Eu acho que tudo é novo. Inclusive... Inclusive a gente também, ó. Puxei, cachorro. Beleza? Puxei, cachorro. Báscoa. Enquanto tanto. Mas como não, Ai tu menina eu sei. Depes sós dos meus testes velhinhos, E como um ônibus nele. Que pistola é de plástico, e o binômetro, se linda curta. Re mahdoll chama. Círcula. Mas o que eu não sei Como era fácil Isso é super tão difícil Eu fico na cruz e no jogo Hoje o mundo é só O mundo é enorme Com o vento já corre Como uma noite no fórmula chegou O vento ainda tem O seu número é fantástico Com poderes de trânsito Foi meu moreno Sem barra de réplicas Vem embora Porque a minha paixão É uma quebra de calma O meu empólico O vento é sensibiloso O vento é o vento A grandinha sobe E aí E aí E aí Sim, 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 sim. Come on. C'mon! Sim! 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 A gente vai ter a gente! E vai ter uma alreger! E vamos lá no Gridwork! Isso aqui não é ruim! Isso aqui não é ruim! Não é ruim! Porque a gente não vai risco! Então é ruim! Isso aqui não é ruim! Isso aqui não é ruim! Isso aqui não é ruim! prazerar nãose fácil é assim morrer a energia Se você tá me chamando de música Eu te amo, eu te amo 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 Eu te amo, eu te amo